Go! Gravando! Então, bem-vindo ao podcast da Camon, eu sou Adriano Telles. Eu sou o Jesus André e no episódio de hoje eu vou entrevistar o Adriano Telles porque eu quero saber a opinião dele sobre carga de treino, a fixa ou a percentual. E qual é o melhor treino pra você emagrecer e o melhor treino pra você ganhar músculo. Beleza, você tá ouvindo o podcast da Camon porque você busca excelência. A excelência é uma montanha impossível de ser escalada, mas que deve ser escalada todos os dias. Você tá aqui porque você quer melhorar independentemente do grau de sucesso que você já atingiu. E agora, respondendo aí a pergunta do Jesus sobre treino de carga fixa ou treino com carga percentual e como isso afeta o seu objetivo, seja ele emagrecer e ou ganhar músculo. Então, primeiro vamos definir o que quer dizer carga fixa ou carga percentual. Então, você tendo um treino de crossfit, por exemplo, um loja aí, é 30 clean and jerk com 1,35. Isso é um treino com carga fixa, né? 1,35 seria 135 libras. Ou você pode ter um treino, 30 clean and jerks com 60% do seu melhor clean and jerk. São duas opções de treino. Então, quando Jesus perguntou aí, ele quer saber isso. E como é que isso aí vai afetar quem quer ganhar músculo ou quem quer emagrecer? Como é que isso afeta? Então, vamos lá. Existem prós e contras dos dois tipos de prescrição de treino. Qual que é a diferença? Se eu falo 30 clean and jerks com 135 libras, o meu objetivo é que o cara levante 135 libras porque ele vai participar de uma tarefa específica que são 30 repetições com 135 libras, ou eu quero que essa pessoa faça esse treino para ele ter um estímulo metabólico, um estímulo de via energética moderado ou leve ou pesado. Então, se o meu objetivo com o treino estimular ou força, ou resistência da força, ou endurance da força, eu, particularmente, prefiro usar percentual. Por quê? Se eu estou em uma aula em grupo, suponha que eu tenha 20 pessoas na minha aula, e aí eu tenho um aluno que tem um clean and jerk de 100 libras, eu tenho aluno que tem um clean and jerk de 135 libras, a melhor repetição dele, a carga mais pesada que ele consegue levantar uma vez. Eu tenho aluno que consegue fazer uma repetição com 155 libras, eu tenho aluno que faz com 200, com 250, com 270, que seria o dobro dessa carga aí. Então, se eu coloco carga fixa 135, óbvio que um aluno que tem um RM com 100 libras não vai conseguir fazer esse treino. Inclusive, até mesmo aquele que tem um RM de 135, ele vai conseguir fazer uma repetição. Mas, se ele não tiver um bom aquecimento, uma progressão de carga aí, possivelmente, nessa primeira repetição, ele vai conseguir levantar. Já o cara que tem uma repetição máxima e próxima, um 55, um 65, um 75, ele consegue tentar fazer esse treino. Mas, se a gente botar um tempo limite aí, por exemplo, 5 minutos para terminar, muito provavelmente, esse aluno também não vai conseguir terminar o treino. Já, do outro lado, se eu uso um percentual e eu coloco 60%, 60% já significa que eu estou determinando uma carga relativa. Então, automaticamente, todo mundo da turma vai ter mais condições de fazer o treino. Muitos vão terminar, outros talvez não. Quem não terminar, provavelmente está faltando aí uma resistência de força, uma endurance de força, porque 60% não é uma carga muito alta. então, é possível que ele faça as 30 repetições. Então, tem esses dois lados. Se eu uso a carga fixa, muitas pessoas não vão conseguir fazer com a carga fixa e até mesmo aqueles que conseguem, não necessariamente devem tentar usar a carga fixa, porque o objetivo do treino, tem que ter um objetivo por treino. se o meu objetivo é uma resistência ou uma endurance de força, eu quero que essa carga esteja relativamente leve. Então, se eu uso a carga fixa e falo galera, é para ser uma carga relativamente leve, eu estou sendo aberto para as pessoas escolherem a própria carga. Muita gente não sabe o que quer dizer relativamente leve. Então, ela pode achar, beleza, o meu 1RM é 1,55, 1,35 está relativamente leve, porque é menos do que eu consigo levantar. E aí ele vai tentar, sendo que teoricamente não era para isso acontecer. Já do outro lado do percentual, quando eu falo 60%, 60% é igual para todo mundo. Por quê? É o esforço de 60%. Então, nesse caso aí, eu prefiro usar percentual em vários tipos de treino. Isso quer dizer que eu não uso carga fixa nunca? Eu uso a carga fixa. Quais situações eu uso carga fixa? Nesse caso, 30 clientes de X135 é um benchmark. Então, quando eu quiser testar o benchmark, eu vou usar a carga fixa, 30 clientes de X135, que é um marcador de fitness. Eu quero comparar como eu estou com o resto do mundo nesse tipo de treino específico. Agora, se eu estou fazendo uma periodização de treino anual e eu quero me desenvolver como um atleta completo, então, dentro do crossfit, o que significa ser um atleta completo dentro do crossfit? No crossfit, a gente não sabe o que a gente está se preparando para. Então, a gente se prepara para tudo. A gente se prepara para o desconhecido. Pode ser que eu precise fazer uma carga mais pesada que eu consiga, pode ser que eu precise fazer muitas repetições com uma carga moderada e dezenas ou até centenas de repetições com uma carga mais leve. então, eu preciso trabalhar todas as faixas de carga. Então, eu preciso trabalhar leve, eu preciso trabalhar moderado, eu preciso trabalhar pesado. Quando eu uso o percentual, o percentual automaticamente determina se é leve, moderado ou pesado. Galera, 30% na barra. É leve para todo mundo. 30% nunca vai ser pesado para ninguém. Porque o percentual já é relativo para o indivíduo, do RM dele. Já o carga fixa, 135 para todo mundo. É leve ou pesado isso? Não sei. Aí, eu vou ter que falar, não, galera, para ser leve. O aluno sabe o que é leve? Não sabe. Às vezes, sabe. Mas a percepção de leve para ele é, se é menos do meu máximo, é leve. Sei lá. É individual. Mas, percentual, então, eu uso carga fixa quando eu quero testar um benchmark. Galera, é um 3,5. Quem ainda não consegue fazer com um 3,5, treina força para ficar forte o suficiente para fazer com um 3,5. Então, talvez, se o cara é um 5,5, ele precisa ganhar força. Então, se ele fizer mais repetições com um 3,5, ele não vai terminar o treino, não vai servir como benchmark, mas, pelo menos, ele vai estar fazendo um treino de força. Então, vai estar contribuindo para ele, um dia, conseguir. Outras situações que eu uso carga fixa. Carol Bell Swing. A gente usa muito peso, 24 quilos. Por quê? 24 quilos, geralmente, é menos do que um RM das pessoas. Geralmente, é bem menos do que um RM das pessoas. Às vezes, 70%, 60%, 50%, 30%. E por aí vai. Então, dessa forma, a gente usa carga fixa com movimentos como Carol Bell Swing, por exemplo, porque vai estar sempre numa faixa menor e o objetivo mais é realmente volume de repetições, não é força máxima, nem próxima da máxima. Então, a gente já está trabalhando sub-máximo com volume. E aí, dessa forma, a gente usa carga fixa. Outro tipo de movimento também que a gente não está interessado em trabalhar carga força máxima, sei lá, Sumo Deadlift High Pull. O objetivo mais é você trabalhar com uma carga mais moderada, fazer um volume de repetições. Inclusive, o Sumo Deadlift High Pull é um substituto para box de crossfit que não tem máquina de remo. Então, na máquina de remo, você não faz uma puxada próxima do seu máximo. Então, é um movimento mais simples que você faz várias repetições. Então, no Sumo Deadlift High Pull, a gente geralmente usa uma carga de 95 libras, porque essa é uma carga teoricamente considerada leve. Então, a gente usa 95 libras e fala para as pessoas, galera, isso aqui é para ser uma carga relativamente leve para que você consiga fazer várias repetições seguidas. Quem não conseguir fazer pelo menos 10, 20 repetições seguidas, põe 75. Então, nesse caso, a gente usa a carga fixa. Qual que é o problema da carga percentual? Se a pessoa não tem um RM dela, eu falo 60%, 60% do quê? Se ela não tem o 100%. Então, isso pode ser um problema. Como é que a gente resolve lá na Camão? A gente fala, cara, de 0 a 10 é uma carga 6. Então, 10 seria o seu máximo, 6 seria mais ou menos pouco mais da metade do seu máximo. E aí a pessoa vai estimar. Coloca aí. Ela põe a carga, a gente dá uma olhada, vê, bom, pela expressão e técnica, a gente consegue ver mais ou menos ali se está relativamente leve ou pesado. Se ela já emenda 3, 4 seguidas, naturalmente não está tão pesado assim. Então, tem prós e contras. Então, em questão de treino no geral para eu trabalhar no ano, então, no crossfit eu quero trabalhar 10 capacidades físicas, né? Eu quero trabalhar força, eu quero trabalhar resistência da força, eu quero trabalhar endurance, eu quero trabalhar cardio respiratório. Então, para isso, eu quero trabalhar velocidade, eu quero trabalhar potência. Então, para isso, eu acho que a carga percentual, eu consigo ter um maior controle de um grupo grande heterogêneo. Se eu tenho 20 pessoas diferentes com um RM diferente e eu quero trabalhar endurance, quando eu uso percentual, eu quero trabalhar força máxima e eu uso percentual, eu consigo me aproximar mais do estímulo proposto. Galera, hoje é treino de força. Tanto é que treino de força geralmente é carga percentual. você só não usa carga percentual no treino de força quando você sabe a força máxima de cada um e aí você usa uma carga fixa que esteja dentro do percentual de treino de força, que é geralmente acima de 80%. Então, eu quero trabalhar força máxima, vai ser de 80% para cima. Então, quando eu ponho, galera, 95% na barra, o que eu estou falando? Força. Se eu falo 135 na barra, eu não sei. Então, é por isso que eu prefiro nos treinos usar mais percentual do que carga fixa porque eu controlo o estímulo. E na minha periodização anual de treino tem a fase de força, tem a fase de resistência da força, tem a fase de endura de força, tem a fase de carga respiratória, condição, condicionamento físico geral. Então, eu prefiro usar. Não é a única opção que eu tenho, mas de maneira geral é como a gente prefere lá. show de bola. E em relação a perder peso, emagrecer e ganhar músculo ou ganhar músculo, isso tem alguma relação com o treinamento ou o que vai diferenciar? Show de bola, exatamente. Geralmente, as pessoas procuram um boxe, né? Para treinar, muitas delas têm algum objetivo já em mente quando elas procuram um boxe, seja ele emagrecer ou condicionamento físico ou ganhar músculo, definição muscular. De maneira geral, a maioria das pessoas tem esses objetivos, né? O que acontece? No CrossFit, a gente trabalha 10 capacidades para a gente ter um condicionamento físico geral. Então, no CrossFit, a gente vai ter treino de força que vai te ajudar a ganhar músculo. A gente vai ter treino de alta intensidade que vai te ajudar a acelerar o seu metabolismo e, consequentemente, queimar gordura. Então, no CrossFit, a gente vai trabalhar tanto para crescer músculo quanto para perder gordura. Não necessariamente no mesmo dia. Então, mesmo que você queira perder gordura e... Eu tenho um aluno numa aula, ele quer perder gordura, o outro aluno quer ganhar músculo. Pô, eles vão fazer o mesmo treino? Naquele dia, na segunda-feira, eles vão fazer o mesmo treino. Um vai estar fazendo, sei lá, um treino mais de força que vai ser mais propício para ganhar músculo. o outro vai estar fazendo o treino de força que é mais propício para ganhar músculo, mas ele está querendo perder gordura. Só que quem ganha músculo aumenta o metabolismo, aumenta o seu gasto calórico diário total, que contribui para você perder gordura. Então, por isso que uma coisa ajuda a outra. E o inverso também vale. Então, suponha que no outro dia, segunda-feira, a gente foi um treino mais predominantemente de força. Aí, no dia seguinte, teve um treino mais predominantemente longo aeróbico, com as cargas mais leves, mais longo, mais leve. Quem treinou força ontem, se ficar treinando força segunda, terça, quarta, quinta e sexta, perto do seu 1RM, possivelmente, ele vai entrar no estado de fadiga, tanto muscular quanto neural, que ele vai acabar perdendo performance se ele não descansar. Então, quando a gente troca e alterna um treino de força, coloca um treino mais aeróbico, a gente está dando um descanso no tipo de fibra muscular, no tipo de via energética e no nosso sistema nervoso que recruta os músculos, daquele treino de força, fazendo um outro tipo, um outro estímulo para o corpo. Então, a gente aproveita que a gente fez um estímulo de um determinado tipo num dia para fazer outro estímulo no outro dia e aí a gente vai regenerar, vai trabalhar o corpo de uma outra forma e isso aí vai ajudar tanto o cara que quer perder gordura quanto o cara que quer ganhar músculo. Então, por isso que no crossfit a gente consegue trabalhar pessoas diferentes com objetivos diferentes com o mesmo treino porque não é o mesmo treino todo dia. Crossfit, todos os treinos são variados e a combinação da variação desses treinos permite você ganhar músculo, permite que você perca gordura. Logicamente, aí tem que estar associado a uma boa alimentação. Então, não adianta você treinar muito se você não comer direito. Se você quer perder gordura e você come muito mais do que você gasta, você vai continuar provavelmente acumulando gordura. Se você quer ganhar músculo e você não come direito, se você ganhar músculo você pesa 70 quilos e aí você quer ir para 75 quilos. Você precisa ganhar 5 quilos de massa. Se você não comer direito, não tem como esses 5 quilos de massa brotarem no seu corpo se não for comendo. Então, a alimentação ela tem um papel aí de complementar essa parte do treino. Para você ganhar massa você tem que fazer determinado tipo de treino e comer. Para você perder gordura você tem que fazer determinado tipo de treino e comer. Quanto? Menos do que o seu corpo gastar. Então, parece às vezes paradoxal, porém, é por isso que o crossfit funciona. um dia vai ser mais forte, um dia vai ser mais leve, um dia vai ser mais intenso, um dia vai ser menos intenso, um dia vai ser mais longo, um dia vai ser mais curto. Porque se todo dia for longo, você está trabalhando só uma via energética, o corpo se adapta àquilo e isso tende a ter menos resultado. Se todo dia for pesado, o corpo não aguenta treinar tão pesado todos os dias assim, vai chegar uma hora que você vai perder eficiência, vai ficar cansado neurologicamente, muscularmente, aumenta a sua chance de lesão, não gera tanta eficiência e você vai acabar nem ficando mais forte. Então, você precisa alternar para você ter mais resultado, seja ele em duras, seja ele em força. É claro que se você quiser enviesar o seu treino para mais força, talvez fazer mais treinos de força e nem tantos treinos aeróbicos. Mas no crossfit, a ideia é que a gente quer um condicionamento físico geral global, então a gente quer ganhar músculo, mas a gente quer manter um nível de percentual de gordura também mais baixo para a gente poder fazer os movimentos ginásticos, para a gente andar de cabeça para baixo, para a gente poder correr, para a gente sobrecarregar menos as nossas articulações. Então, a gente quer ter músculo, a gente quer manter um percentual de gordura mais baixo, a gente quer desenvolver o aeróbico, a gente quer desenvolver força máxima, a gente quer desenvolver resistência da força, a gente quer trabalhar todas as dez capacidades físicas. Então, é por isso que no crossfit dá sim para você trabalhar os dois. Então, respondido? Respondido. Então, basicamente, você vai conseguir trabalhar os dois, chegar num denominador comum ali, e o, em relação ao percentual, vai depender do objetivo do treino do coach, né? O que ele está programado ali para o treino. É, o treino de cross, muitas vezes as pessoas acham que é um treino randômico aleatório. Pode ser que pessoas façam de forma randômica aleatória, mas aí ele não está seguindo o que o crossfit prega. O crossfit não são treinos aleatórios, não são treinos randômicos. São treinos que alternam os grupos musculares, não os grupos musculares. Os grupos musculares, geralmente, a gente trabalha quase que o corpo todo, todos os dias. Mas a gente alterna as vias energéticas, né? Se são mais para a força, mais para a endurance, mais para a resistência. A gente trabalha as durações variadas, a gente trabalha a carga variada. Então, a gente varia muita coisa, porque um, variar, ajuda os dois. Se você fizer sempre correr 20 quilômetros, todo dia, só 20 quilômetros. Todo dia você vai correr 20 quilômetros. 20 quilômetros, corre 20 quilômetros, corre 20 quilômetros, corre 20 quilômetros. A tendência é o seu corpo chegar, se adaptar àquilo lá e você meio que vai estacionar naquilo lá. Virou um platô. E aí você vai ser especialista em correr 20 quilômetros, 20 quilômetros aí, é um treino de endurance longo, um aeróbico. Então, você vai ficar bom nisso. Em contrapartida, se você só treinar levantamento terra com 300 libras todo dia, você vai virar um especialista em levantamento de peso terra 300 libras todo dia e vai estacionar naquilo lá. Por outro lado, se você trabalha levantamento terra 300 libras num dia, corre não sei quantos quilômetros no outro dia, faz kettlebell swing e pull-up no outro dia, faz handstand e ring deep misturado com o abdominal no outro dia, você está desenvolvendo todas essas habilidades, o seu corpo demora mais tempo para ele se acomodar. E se você continuar variando, ele está sempre recebendo novos estímulos. Isso é um dos princípios científicos do treinamento, variedade do treino. Ele está recebendo novos estímulos e está realizando novas adaptações. Ele está sempre adaptando a novos treinos diferentes todos os dias, combinações todos os dias, durações de tempo diferentes, cargas diferentes, movimentos diferentes. E aí o seu corpo está sempre trabalhando, o que vai favorecer com que você altere o seu metabolismo. O corpo tem que estar sempre trabalhando novos músculos, músculos diferentes. E aí ele vai acabar gastando energia diferente, fazendo um esforço maior. E isso aí contribui tanto para você descansar dos treinos de força, fazendo outro tipo de estímulo, quanto para você melhorar o seu aeróbico, porque você está gerando estímulos diferentes para o seu corpo. Então uma coisa vai ajudando a outra aí. Então a ideia é que a gente no Cross a gente não virar um super especialista numa coisa só. É a gente ser bom em várias outras coisas. Eventualmente você vai ser, você vai conseguir treinar melhor até do que o cara que só treina deadlift com 300 libras. E você vai conseguir correr talvez até melhor do que o cara que só corre 20 quilômetros todo dia e não faz mais nenhum outro tipo de atividade. Respondido aí então. Show. E o que você diria para aquele aluno atleta que fica vibrado no late-bote? Porque tem aquele pessoal, ah, eu fiz uma deadlift com 200 libras, o outro fez com 15, e a gente sabe que para avaliar isso ele vai contar a quantidade de repetições, né? Então teoricamente o cara que fez mais repetições ganhou independente da casa, para o sistema. O que você diria nesse caso aí para esse aluno que quer ganhar o late-bote? É o cara que quer ficar em primeiro no ranking da aula ou do dia, né? Então, essa pessoa que realmente ela está focada demais no ranking, ela pode estar perdendo a oportunidade de focar no seu próprio desempenho para ela crescer no curto, no médio e no longo prazo. Então, o leaderboard é uma foto de como você estava naquele dia. Então, quando a gente faz uma periodização de treino do ano, uma foto é uma informação importante e relevante, mas eu estou muito mais interessado no filme, no conjunto de fotos ao longo do ano inteiro, do que no único dia específico. Porque eu sei que, às vezes, é melhor eu fazer o treino como está prescrito lá o que o coach indicou e eu ficar atrás no leaderboard naquele dia porque eu sei que no outro dia eu vou ter um ganho maior na outra semana, nos outros meses aí. O acumulado dos treinos, a ordem que os treinos que a gente planeja, ela é feita para você ter uma evolução contínua e constante. Então, muitas vezes, quando você altera o que o coach está falando, você muda a carga, você muda o esquema de repetições, você está quebrando exatamente aquilo que foi planejado de alternar o estímulo. A gente está em uma fase de resistência, aí você quer botar muito peso. Aí, na fase de resistência, você treinou força. Na fase de força, você está cansado porque na fase de resistência era para ter treinado resistência e você fez força. Você tem que fazer força de novo. Aí, repetiu força, você perdeu a resistência, você prejudicou a sua força. Seu objetivo era força, você treinou mais força do que deveria e você acabou prejudicando a sua força. Então, você ganhou no leaderboard naquele dia porque você botou uma carga maior, mas se você olhar o filme ao longo do ano, na verdade, você vai estar para trás. Você ganhou num dia, mas para trás você vai estar perdendo. Uma analogia que eu gosto é mais ou menos assim, a gente está fazendo uma base. Então, a gente quer construir uma pirâmide. Quanto mais alto eu quero construir a pirâmide, maior a base eu tenho que fazer. Então, enquanto eu estou construindo a minha base aqui, você pode estar do meu lado empilhando tijolo em cima do outro. Aí, você está com a sensação... Estou mais alto, Adriano. Minha torre é mais alta. Minha torre é mais alta. Você está com a sensação de que você está progredindo mais rápido no treino. Você está evoluindo. Sua torre está subindo alto. Um tijolo em cima do outro. E eu estou aqui, um tijolo do lado do outro, fazendo a base, a base, a base, a base. Vai chegar uma hora que você vai ter que botar tijolo devagar porque a sua torre está meio bamba. Ela está chacoalhando lá com o castelo de cartas. E a minha aqui, uma base mais sólida. Depois que eu fiz uma base mais sólida, depois eu faço mais uma fileira em cima e mais outra fileira. E aí, enquanto você teve que parar aqui, eu vou poder continuar empilhando tijolo porque eu tenho uma base sólida. E aí, no médio, no longo prazo, eu te passo e você não entende por quê. Você fala, como assim? Caramba! Aí você vai começar a justificar, a reclamar do treino, falar que a culpa é do coach, falar que a culpa é da sua alimentação, que a culpa é da sua genética, que a culpa é do clima de Brasília, que a culpa é do não sei de onde. Você vai querer começar a culpar todo mundo, sendo que você não fez a sua base. Você não fez o seu dever de casa lá. Você estava focado em ganhar no leaderboard todo dia e você perdeu aí todo o planejamento que o treino tinha para, junto a essa ordem que foi feita, você gerar o máximo de resultado. Show de bola! Respondi a minha questão aí. Então, beleza! Por hoje é só. A gente fica aqui com o podcast da Camon. Valeu, Jesus! Obrigado! Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!